Bom, e o Latin Grammy é para... Tirá-la para ver. Jardineiros, Planet Ramp. Jardineiros, Planet Ramp. Jardineiros, Planet Ramp. Ô, Crioulo! Que demais. Ah, que história, né, mano? A gente é uma banda que tem 30 anos de carreira. A gente voltou com esse disco que é um disco, depois de um Brasil tão maltratado, a gente fez um disco sobre plantar, sobre cuidar e sobre colher. Esse é o Jardineiro. Jardineiro não é traficante. A gente... Tem tanta gente para agradecer. É tanto tempo de banda, sabe? Do começo, do Fábio Gordo, lá no garagem, toda aquela galera que começou com a gente. Até o Jardineiro tem tanta gente. Tanta gente passou por essa banda. Tanta gente legal passou por essa banda. É uma história de tantos anos. Eu quero começar agradecendo ao meu parceiro irmão, o Skank, que não está mais aqui, mas é com o fundador da banda. Sem ele essa banda não ia existir. Skank, é demais. É demais estar aqui, cara. Que loucura esse sonho depois de 30 anos. É isso, cara. Salve a música brasileira, moderna. A música brasileira está foda. Ouçam, escutem a música. Echa em Brasil atualmente. É maravilhosa. É incrível. E graças a todos. Graças a todos que participaram do disco. Graças ao Som Livre. Graças a todos, todos, todas. Muitas graças. Graças à academia. Valeu. Valeu. Eu quero agradecer também. Eu quero agradecer ao pessoal da Som Livre por ter acreditado nesse álbum. Demais. Marcelo, obrigado. A toda a rapaziada da LMS. LMS, demais. Essa daqui, ó. Teja, Passarine. Toda a nossa equipe lá. Isso é muito foda. Muito legal. Rete levou a gente para lá, Rete. É foda. Luísa, obrigado por ter produzido esse disco com a gente. Muito obrigado. A nossos produtores. A nossos produtores. Mário Caldato Júnior. Gênio. Esse cara aqui que trouxe o Planet Ramp até aqui. Nave. Demais, demais. Pedro, Pedro. Pedro Garcia, nosso produtor. Pedro Garcia, baterista e produtor também. Tropiquilas que está nesse disco. Valeu, valeu, rapaziada. Nós. Nós somos o Planet Ramp do Rio de Janeiro. Ei! Pum! Pum! Pum!